Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries, filmes e documentários, né? Esse filme engloba tudo. É um documentário da Netflix, o nome é Detirar o Fôlego, um mergulho emocionante no mundo do mergulho livre. Isso mesmo, antes de tudo já se inscreva no canal e deixa o like se não for inscrito, tá bom? E também se gostou desse vídeo, se gostar de outros vídeos, sempre aperte o like, tá bom? Detirar o Fôlego é o nome do filme que iremos falar hoje. É um documentário emocionante sobre mergulho livre que será lançado na Netflix em breve, agora dia 19, produzido pelas empresas A24, Movit Filmes, Ventureland e Raum. O filme conta a história de uma mergulhadora recordista que treina para bater um recorde mundial com a ajuda de um especialista em mergulho de segurança. O vínculo emocional entre esses dois atletas é retratado como algo destinado a acontecer. Enquanto eles se envolvem no rigoroso e competitivo mundo do mergulho livre, o documentário foi dirigido e escrito por Laura McCann. A estreia mundial de Detirar o Fôlego ocorreu no Festival de Cinema de Sundance, em janeiro de 2023. A trama acompanha o protagonista em sua jornada até o topo do esporte, documentando as emocionantes recompensas e os ricos inexplicáveis de perseguir um sonho nas profundezas silenciosas do oceano. Com uma duração de 108 minutos, o documentário promete ser uma experiência emocionante e cativante para todos os espectadores. A história de Alessia Zechini, a campeã de mergulho livre, e de Estefan Kenan, o mergulhador de segurança público, é ambientada em paisagens aquáticas deslubrantes e convida os espectadores a mergulharem nesse mundo perigoso e fascinante. O filme explora a natureza extrema do mergulho livre e como busca pela excelência nesse esporte, requer uma combinação de força física e determinação mental e confiança inabalável nas pessoas que o apoiam. O documentário recebeu elogios da crítica por sua capacidade de mergulhar aos espectadores na atmosfera da atividade, provocando uma conexão emocional e transmitindo a intensidade do esporte. Entretanto, também ressalta o perigoso envolvido e a aceitação do risco da morte que alguns atletas enfrentam por sua paixão. Detirar o Fôlego chega na Netflix, no Brasil, em 19 de julho de 2023. Que é agora, faltam apenas dois dias. E é classificados para maior de 12 anos. Só pessoas acima de 12 anos podem assistir, recomendados. Os amantes de documentários de esportes e histórias emocionantes certamente terão uma experiência única ao assistir esse filme. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. E lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, aperta se inscrever aqui embaixo, que é muito importante se inscrever. Apertar o joinha para mostrar que gostou do meu vídeo. E também vou deixar uma playlist aqui com séries e filmes chamada Vídeos no Momento. Lá vai ter todos os vídeos do momento referente a séries, filmes e algumas notícias. Se você gosta de séries e filmes, você clica nessa playlist e você pode escolher algum filme que você ainda não assistiu. Lá eu vou falar detalhadamente alguma coisa que vai acontecer nessa série ou nesse filme, como eu falei nesse vídeo. E se você gostou daquele vídeo, vai lá, comenta, deixa um like também. E depois vai na Netflix ou a outra plataforma assistindo aquela que você gostou. E é isso. Até o próximo vídeo aqui, o canal Sobretudo.